Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização dentro do aplicativo Bradesco E por qual motivo essa função não está funcionando no seu celular Bom, o que é que você vai estar fazendo dentro do seu dispositivo para resolver esse problema e ativar novamente a localização Vai vir até as configurações do seu celular E aqui dentro das configurações você vai procurar pela opção de aplicativos ou então apps Seleciona essa opção após ter encontrado Vai vir até em ver todos os aplicativos, se não aparecer logo todos eles Procura logo em seguida pelo aplicativo Bradesco aqui Seleciona o mesmo Vai aparecer todas as informações desse aplicativo e você vai vir até em permissões Dentro de permissões você vai procurar pela opção e a função de localização Seleciona essa opção aonde vai aparecer permissão para acessar a localização Bradesco Permitir que esse app acesse a localização Vai estar em não permitido fazendo com que você não tenha acesso a localização E o que é que você vai fazer para ativar e resolver esse problema? Vai colocar em permitir durante o uso do app A partir do momento que você colocou em permitir durante o uso do app Já vai estar ativado a opção de localização dentro do aplicativo Bradesco no seu celular Então é uma configuração muito simples de você estar realizando aqui no seu dispositivo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima galerinha E até a próxima galerinha